Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como instalar os aplicativos no seu iPad que tem a versão 9.3.5 sem computador, tá? O que nós temos aqui hoje? Nós temos um iPhone, tá? Esse iPhone aqui, a gente vai colocar o mesmo ID Apple que tem nesse iPad, nesse iPhone, pra que a gente possa baixar os aplicativos, beleza? Bom, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Vamos nessa? Bom galera, aqui então, nós temos o iCloud da loja, beleza? E nós vamos introduzir aqui também o iCloud da loja. Por quê? Esse aparelho aqui, ele é da loja, tá bom? Então eu tô colocando aqui o iCloud dele e vou permitir aqui pra gente fazer a ativação. E o que nós vamos fazer? Qual que é o intuito do vídeo? É você, vamos dizer que você tem aí um celular, né? Você tem um iPhone e aí nesse iPhone você não tem um laptop, vamos dizer que você não tem um laptop. Tem gente que não tem laptop, né? Então, enfim, a gente quer mostrar aqui pra vocês que tem possibilidade de instalar app no seu iPad usando apenas o seu iPhone, ok? Então, ó, vamos lá. Aqui, pra vocês verem, ele não tem nada, tá ok? Nesse aqui ele também não tem porque a gente usa pra fazer gravação, tá? Mas aí serve pra vocês colocarem. Tem que ter o mesmo ID. Se não tiver o mesmo ID ele não vai funcionar, beleza? Eu vou passar rapidinho aqui porque aqui ele tá configurando. Tá configurado pra vocês verem aqui, ó. O iPhone XS e o iPad, ok? Esse iPad aqui é um iPad 3 A14-16 e esse aqui é um iPhone X. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui na Apple Store. Como esse iCloud foi criado agora, se ele precisar fazer alguma ativação eu vou cortar e já vou pular pra parte da frente. Então, eu vou vir aqui em buscar. Ah, antes de tudo, pra vocês entenderem o porquê que a gente tem que fazer isso é porque muitas vezes você quer baixar algum aplicativo e não dá certo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar um Netflix. Netflix? Não, YouTube. YouTube. Melhor, YouTube. Você vai colocar pra baixar o YouTube e ele não vai permitir você baixar o YouTube. YouTube Watch, Listen, Streaming não é compatível com esse iPad. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o YouTube aqui no iPhone porque aqui ele é compatível. Deixa eu colocar a senha. Coloquei a senha. Talvez ele vai pedir algumas permissões. Se ele pedir algumas permissões eu vou pular. ó, ele vai ter que revisar. Quando você cria um iCloud novo ele tem que fazer umas revisões. Legal, concluí aqui. Então, vamos lá. Vou obter. Vamos ver se agora vai. Vou ter que colocar a senha de novo. Coloquei a senha. Então, ele vai baixar aqui o app. Eu vou colocar exigir pra 15 minutos que ninguém gosta de ficar exigindo. Aqui eu vou cancelar, né? Que o intuito aqui é a gente mostrar. Eu vou baixar aqui o Instagram. Vou baixar aqui o Netflix. Vou baixar aqui o Zoom. muito usado agora na pandemia, 2020. Vamos baixar aqui o Google Meet. Mesmo utilizando aí na pandemia. Galera, acho que é isso. Vamos baixar aqui o Spotify. Aqueles que gostam de música. Eu gosto muito de música. Trabalho escutando música. E, cara, acho que é isso, tá? E o que nós estamos achando? Nós vamos baixar. Vou mostrar aqui pra vocês. Estamos baixando esses aplicativos aqui, ó. YouTube, Insta, Net, Zoom, Google Meet e o nosso Spotify. Galera, agora é o seguinte. Mesmo que eu baixe aqui, venho aqui, clico aqui. Ah, o YouTube. YouTube, mesma coisa. Deu um pesquisar. Ele vai baixar aqui. Mesmo clicando aqui pra baixar, ele não vai baixar. Não vai baixar. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu acabei de baixar aqui. Confirmando pra vocês. Tem que estar aqui, ó. Tem que ter este e-mail do iCloud. Tem que ser o mesmo iCloud. Tem que ser o mesmo iCloud daqui. Então, acabei de baixar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Apple Store. No App Store. Eu vou vir em compras aqui. Aqui tá em inglês, purchase. Mas, vai vir em compras. Tá bom? Vou colocar a senha. Coloquei a senha. E aí, ele vai acessar aqui. Deixa eu ver se ele vai precisar de alguma alteração. Vou vir aqui, ó. Ah, legal, ó. Vou dar um permitir agora. Ele tá em português porque ele tá usando o mesmo padrão da App Store do telefone. Vou vir em compras. E olha que maravilha, galera. Olha que maravilha. Apps pra iPad e apps pra iPhone. Então, eu vou vir pra iPad. E eu vou clicar aqui no nosso menino. E aqui que tá o segredo. Deseja baixar a versão compatível mais recente? Baixar. Não é em destaques. É em compras. Mesma coisa no Zoom. Vem em Zoom. Eu acho que o Zoom, ele já tinha a versão anterior. Vem em YouTube. Que o YouTube, que foi aquele primeiro intuito que a gente fez que não tinha nada certo. Lembra? Vamos ver se ele vai aparecer aqui pra gente. Se deixa reservar a versão anterior suportada. Clicamos em baixar. Em Netflix, mesma coisa. E Google Meet, mesma coisa. Galera, olha que sensacional. Você que não tem computador em casa e que você não quer fazer nada disso e se você já tem o seu iCloud no qual você já tinha baixado anteriormente algo você consegue instalar aqui vindo em compras. Se você não tinha instalado alguma coisa vamos dizer que você... Meu, eu não uso o app aqui no seu iPhone mas você quer usar no seu iPad. e você fala Pô, mas eu não tenho como baixar aqui. Use o mesmo iCloud que você usa no seu iPhone no seu iPad baixa aqui no seu iPhone que você vai baixar aqui. Vamos esperar baixar aqui pra vocês verem que vai funcionar corretamente. Perfeito, galera. Então, como eu disse pra vocês todos os apps que nós baixamos aqui o app que nós baixamos aqui voltando e frisando. Quando você abre o Apple Store ele vai direto aqui. Se você pesquisar aqui não vai dar certo. Você tem que baixar aqui e vir em compras e tudo estará aqui. Beleza? E frisa nisso também. Se você baixar pra iPhone tá vendo? Ó, essas versões aqui elas são compatíveis. Tá vendo? O Insta não. Ó, inclusive eu baixei o Insta aqui olha só que interessante. Aqui não tinha aparecido mas se eu vim aqui, ó, e mudar eu clico aqui pra baixar e ele vai baixar porque o Insta ele não foi desenvolvido pro iPad pelo menos nessa versão aqui, tá? Então eu vou voltar. Legal. Ó, vamos abrir o YouTube porque o YouTube é a pegada, né? Cara, a galera vê hoje vídeo no YouTube e todo mundo usa o YouTube usa o Netflix pra ver filme então assim o intuito desse vídeo é mostrar que existe possibilidades que eu acho que eu nunca vi alguém fazendo eu acho, tá? Eu nunca vi. Se vocês já viram e comenta aí embaixo, tá? Mas se vocês não viram eu acho que vai valer a pena. Ó, vou vir aqui em pesquisar e eu vou colocar aqui, ó canal do SP Falec Top Estamos aqui, ó Então, gente ó, eu tinha feito aqui aqui embaixo Cadê? 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 Aqui, ó Não, aqui vale a pena Mas, aqui, ó Como instalar o YouTube e outros apps no iPad 2, 3 e 4 e iOS antigo Esse a gente usa computador Esse a gente não usa computador Então é uma atualização, beleza? Galera Basicamente é isso, tá? Ó, o Netflix também Todos os aplicativos que você quiser você baixa aqui e passa pra cá Então, é isso Beleza, pessoal? Bom, se vocês quiserem saber mais dicas como essa não se esqueçam de se inscrever deixar seu like comentar compartilhar isso ajuda o canal porque cara, gravo o vídeo trabalho o dia todo gravo o vídeo posto aqui pra vocês pra trazer conteúdo então dá um incentivo não custa nada beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto